Não é por elas estarem presentes, mas se eu fosse o selecionador e as alinhasse no campeonato nacional das primeiras categorias, não havia nem leões, nem águias, nem pastéis, nem doutores que conseguissem arrumar um time como este. O calor apertou na sala e as pequenas iniciaram o desfile em fato de banho que sempre é mais fresquinho. Depois vieram os maxis de grande gala de que os velhos pijamas que também se fizeram para usar à noite já andam a tratar da saúde. Quase por unanimidade porque apareceram duas lauras a dar no goto de muita gente, a mais preciosa de todas foi esta que o padre batizou com o nome de preciosa, os pais apelidaram de Gomes e o júri Crismo de Miss Benguel. Também no Lubito todas as candidatas se mostraram com caras de boas meninas. Verdade seja que quem vê caras, não vê corações. Na presença de uma rainha sem direito a veto, três damas e quatro valetes formaram o júri. Apareceu então um desabia de noite estilo biquíni oriental que pôs os olhos em bico ao júri para quem com qualquer casca ou caroço se mostrou desde logo difícil de roer. As candidatas, que eram muitas e bonitonas todas elas, enfrentaram o público que logo desabafou. Que caras lindas! E a verdade é que por falar em caras lindas, saiu vencedor à candida menina, aspas, aspas, a quem Enriquita adornou com o cetro e a crova do seu efêmero reinado. Candida caras lindas é Miss Lubito.